O staff de Haaland conversou nesta quinta-feira com o Barcelona e Real Madrid. O independente da Argentina sonha com o retorno de Sergio Agüero, enquanto o Son, atacante do Tottenham, entrou na mira do Bayern de Munique. Esses são só os destaques da edição desta quinta do Mercado da Bola. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Vinny Weiner. Seja bem-vindo ao meu canal. Se você está aqui pela primeira vez e curte notícias, curiosidades, análises do mundo do futebol, logo de cara eu te convido para você se inscrever e acionar a notificação, porque aqui todo dia tem vídeo novo. Deixe o seu like também que ajuda muito o meu trabalho e faz com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Compartilhe o vídeo quando ele acabar com um amigo e me siga lá no meu Instagram, no arroba Vinny Weiner. Vai lá, me manda uma mensagem que eu respondo todo mundo, quero te dar uma atenção também. Então vai lá e me chama. Então agora, após a vinheta do Mercado da Bola, além desses destaques, vão ter notícias de outros times também, como Fluminense, Fortaleza, Grêmio. Então fica até o fim que eu tenho certeza que você vai gostar. Agora sim, pode soltar a vinheta. E a gente vai começar o Mercado na Bola dessa quinta-feira, dia 1º de abril, falando sobre o Fortaleza, que conseguiu fechar uma contratação por empréstimo até o final da temporada. Quem chega agora no caso para o tricolor do PC é o zagueiro Marcelo Benevenuto. Ele tem 25 anos e está sendo emprestado pelo Botafogo. Só um detalhe importante que eu acho legal passar para vocês é que existe uma cláusula no contrato do Marcelo Benevenuto com o Fortaleza, que é, já que ele está envolvido em alguns problemas com a polícia, já que supostamente ele agrediu a sua ex-namorada. Então, se esses problemas acabarem ficando maiores, então o Fortaleza pode, sem problema algum, rescindir o contrato com ele. Agora a gente vai falar sobre o Goiás. Nessa temporada, o time Esmeraldino enfrenta por mais uma vez a Série B, e que é agora para essa temporada a contratação de três jogadores do time do Flamengo. Três nomes jovens que talvez não sejam aproveitados ao longo da temporada. Então, os três nomes no caso são o lateral direito Mateuzinho e os atacantes Lázaro e Rodrigo Muniz. Eu queria destacar aqui o Rodrigo Muniz, que é um cara que vem fazendo um ótimo começo de temporada, enquanto o Gabigol e o Pedro estão descansando, o Rodrigo Muniz vem fazendo muitos gols nesse Campeonato Carioca. Então, eu não sei se faz parte do planejamento do Flamengo ou não mantê-lo para a sequência do ano. Outro nome também interessante, claro, o Lázaro também é um cara promissor, mas o Mateuzinho já vem tendo algumas chances no time principal e vem jogando bem, se mostrando seguro defensivamente e no ataque ele colabora muito com assistências. É um cara que tem um passe, um cruzamento muito bom. Então, vamos ver agora se o Flamengo vai liberar ou não essas três peças pedidas pelo Goiás. Agora, a gente vai falar sobre o Fluminense, que em breve pode ter dois novos reforços. Nessa temporada, o Tricolor com o Roger Machado está de volta à Copa Libertadores, então precisa de alguns reforços para poder fazer bonito na competição sul-americana. Então, vamos lá. O primeiro nome que pode chegar para o Fluminense é um zagueiro. No caso, o David Brás, que está com 33 anos. O Fluminense já recebeu o aval do Grêmio para poder negociar diretamente com o jogador, que tem contrato no momento com o Tricolor Gaúcho apenas até o final do ano. Não está nos planos, então será negociado. Então, o Fluminense já fez uma primeira proposta para o David Brás e vai ver agora qual vai ser a resposta dele e do seu staff. Além do David Brás, que seria um reforço, na minha visão, interessante para a defesa, porque é um nome experiente, que já passou por grandes clubes. Além dele, outro nome na mira do Fluminense é do atacante Matheus Babi, que acabou sendo um dos poucos nomes que se salvou nessa temporada terrível de 2020 que o Botafogo fez. Acabou sendo um atacante que conseguiu marcar os seus gols e chamar a atenção. Só que o Fluminense, apesar de já ter feito uma primeira proposta para contratar Matheus Babi, tem hoje a concorrência do Atlético Paranaense. Então, o Fluminense está negociando diretamente com o Serra Macaense, que é o time que mais tem porcentagem dos direitos econômicos do Matheus Babi. A oferta do Fluminense hoje é de 1 milhão de euros para ter 25% do passe do Babi. Legal que o Fluminense, pouco a pouco, está tentando montar um time competitivo para poder fazer uma boa em Libertadores. É um time que, pelo menos, me surpreendeu muito no último Brasileirão. Mesmo sem um elenco vasto, conseguiu fazer uma ótima campanha e, como eu disse, conquistar a sua vaga para a Libertadores. O Fred agora, que é um cara que já é veterano, está recuperando um bom momento. Tem o Nenê, que é outro veterano também, que já passou por grandes clubes, pode passar uma experiência para esse elenco. Então, o Fluminense, quem sabe, não pode fazer uma campanha bem interessante. Resta ver se, além do Babi e além do David Brás, vão chegar mais peças. Vamos agora para o futebol europeu, onde agora a gente inicia pela Inglaterra. O atacante uruguai, o Edinson Cavani, desde que saiu do PSG, ele foi para o Manchester United. E, logo de cara, ele assinou com os Diabos Vermelhos um contrato de apenas uma temporada. Então, esse contrato do Cavani com o United se encerra agora na metade do ano. E, segundo a informação do jornal britânico J. Lee Mayer, ele pretende agora se sentar com a diretoria do United para discutir se ele vai ou não renovar esse contrato. O United, a princípio, estava assim satisfeito com o desempenho do Cavani e quer contar com ele para a próxima temporada. Resta saber agora qual será o novo tempo de contrato, porque assim, ele já é um cara com uma idade um pouco mais avançada, está com 33 anos. Então, geralmente, um cara, quando ele está com essa idade ainda mais na Europa, ele quer um contrato de duas, três temporadas para poder ficar tranquilo. Mas lá, os times já têm essa cultura de oferecer um ano e aí, conforme o desempenho, vai renovando a cada temporada. Eu acho o Cavani muito bom jogador. Eu acho que mesmo se o United não quiser dar um contrato para ele longo, ele consegue, sim, espaço em outras equipes ainda importantes do continente. Essa é, pelo menos, a minha visão. Só sempre reforçando para vocês, pessoal, não se esqueçam de deixar a opinião de vocês sobre todas as notícias aqui embaixo. Eu sempre leio tudo o que vocês falam e eu acho muito interessante para a gente interagir. Então, eu sempre tento responder os comentários, leio todos, dou o coraçãozinho. Então, deixa a sua opinião para a gente poder conversar. A gente segue na Inglaterra para falar de um cara que, assim como o Cavani, pode ir embora em breve. Esse aqui é um caso que está mais avançado que, no caso, é o atacante argentino Serge Agüero. O Agüero também, assim como o Cavani, está em final de contrato, mas, no caso dele, é em final de contrato com o Manchester City. E por ser um cara de qualidade, que tem uma história maravilhosa no City, ele, obviamente, está na mira de diversos times da Europa. Alguns são Barcelona, PSG, Juventus e agora pintou um novo interessado no Agüero, que é um velho conhecido dele. No caso, o Independiente da Argentina. Para quem não lembra, o Agüero foi revelado pela Independiente da Argentina e jogou por lá antes de ser vendido para o Atlético de Madrid há muito tempo. Entre o Independiente e agora, segundo a informação do jornal britânico The Sun, sonha com o possível retorno do Agüero. E caso ele não feche com nenhum time até acabar o contrato dele com o Manchester City, eles vão tentar fazer uma oferta para que ele volte para o futebol da América do Sul. A gente sabe que é muito difícil, porque assim, quando o cara está na mira de Barça, Juventus, PSG, vários times com projeto e times incríveis, é bem difícil ele pensar em voltar para a América do Sul. Mas já pensaram o Agüero jogando, por exemplo, a Libertadores? Agora a gente vai para uma informação do Futebol Insider, que coloca o atual campeão da Champions League, o Bayern de Munique, mirando a contratação do atacante coreano, Son, do Tottenham. É um jogador que eu considero aqueles famosos, pouca mídia, muito futebol. Sempre tem números incríveis ao longo das temporadas, na Premier League, sempre é um dos principais nomes do Tottenham, principalmente ali ao lado do Harry Kane, então é um cara de muita qualidade. E eu acho que ele se encaixa perfeitamente nesse time do Bayern de Munique, que já tem vários atacantes bons, mas ele poderia, com certeza, conseguir o espaço dele. Gosto muito do futebol dele, e como eu disse agora, a informação do Futebol Insider é de que o Bayern vai avaliar a sua contratação ao final da temporada. Ainda mais que o Son até o momento ainda não renovou o contrato dele com o Tottenham. Os Spurs fizeram uma proposta para ele que ele acabou não aceitando, mesmo que tivessem sido oferecidos 200 mil libras por semana para ele poder ganhar lá. E a gente fecha esse vídeo agora falando sobre o nome do momento da Europa, que é Erling Haaland, atacante norueguês de apenas 20 anos, que está voando com a camisa do Borussia Dortmund. Nesses últimos dias, eu tinha trazido a informação para vocês de que o Haaland já tinha comunicado à diretoria do Borussia Dortmund que ele queria ser negociado ao final da temporada. Ele acha que ele precisa ir para um novo time, um time mais competitivo, onde ele tenha melhores companheiros e também possa brigar por coisas mais importantes. Porque, mesmo que o Borussia seja uma boa equipe, estruturada, não se compara aos elencos, por exemplo, de Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique. Então, o Haaland quer sair. E hoje, foi noticiada por toda a imprensa europeia que o pai do Haaland e o empresário dele, no caso, o italiano Mino Raiola, foram avistados em Barcelona e também em Madrid. Qual foi a intenção do staff dele com essa viagem? De primeiro momento, como vocês já devem imaginar, o pai e o empresário conversaram com o presidente do Barcelona, o Juan Laporta. O Laporta foi um cara que sempre declarou seu interesse no Haaland e queria ter ele como grande nome dessa nova era que o Barcelona pretende viver numa fase de renovação. Então, a ideia do pai e do empresário é tentar escutarem, pelo menos, cinco times considerados tops da Europa para poder saber qual é o projeto, o que eles pretendem com o Haaland, se vai ter um time competitivo ou não, se tem dinheiro. Então, hoje foi o dia de reunião com o Barcelona e logo depois eles foram para a Madrid conversar com o Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, com as mesmas intenções. Então, a tendência é que o Haaland escolha muito bem o seu destino daqui para frente. E agora, após eles conversarem com o Barça, Real, não duvido nada que em breve conversem também com o Manchester City, o Chelsea, o PSG, que são times que têm dinheiro para contratá-lo e também têm um projeto interessante. Especialmente nessa disputa, Barcelona e Real Madrid que hoje foram os times que conversaram com o pai e com o empresário do Haaland. Na sua opinião, qual dos dois seria o melhor destino para ele? Então, bom pessoal, essa foi a edição dessa quinta-feira do Mercado da Bola e espero profundamente que todos tenham gostado. Muito obrigado para assistir. Quem tiver gostado, não se esqueça, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com um amigo e me siga lá no meu Instagram no arroba do Winiviner, vai lá, me chama e bora trocar uma ideia. Tá bom? Então vou nessa, até o próximo vídeo. Winiviner aqui, valeu, falou e fui! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri